1.020 profissionais do Mais Médicos estão atuando nas regiões mais carentes do país. O programa já atinge 3 milhões e meio de pessoas. A presidenta Dilma anuncia investimento de 2 bilhões e 300 milhões de reais para a construção de metrô em Salvador. O que vem acontecendo no Brasil é que nós temos de ter uma concepção de transporte urbano de massa. Primeiro, o metrô em grandes cidades é fundamental. E em Vitória da Conquista, na Bahia, são entregues mais de 1.700 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida. E você vai ver ainda nesta edição. Programa Bolsa Família gera impactos positivos na economia brasileira. A participação da mulher no campo é cada vez maior e a contribuição da trabalhadora rural foi reforçada durante a Conferência de Desenvolvimento Rural, que está sendo realizada em Brasília. E hoje a gente começa uma série sobre saúde indígena. Você vai entender a importância da participação dos índios na elaboração de políticas públicas para esta população. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Anunciados investimentos em mobilidade urbana na cidade de Salvador. Para obras do metrô serão cerca de 5 bilhões de reais dos governos federal, estadual e da iniciativa privada. A reportagem é de Paulo La Sálvia. O convênio foi assinado em Salvador. É uma parceria público-privada. Prevê 5 bilhões de reais em investimentos no metrô da cidade. Por meio do PAC-2, mobilidade urbana, o governo federal vai investir 2 bilhões e 300 milhões de reais do Orçamento Geral da União. O Estado da Bahia destinará 1 bilhão e 100 milhões de reais. Já a Companhia de Concessões Rodoviárias vai empregar 1 bilhão e 600 milhões de reais. A Companhia de Concessões Rodoviárias vai ter 3 anos para a realização das obras e 27 anos para a operação do metrô em Salvador. As passagens vão custar, em média, 3 reais e 10 centavos sem integração e 3 reais e 90 centavos com a possibilidade de integração com dois ônibus. O metrô de Salvador terá 19 estações e duas linhas. A linha 1 vai ter cerca de 17 quilômetros do centro para o sentido norte da cidade. Já a linha 2 ligará Salvador ao aeroporto e a cidade vizinha de Lauro de Freitas num percurso de 24 quilômetros. A previsão é que a linha 2 esteja em operação em 2017. Já a parte da linha 1 deve estar operando em junho do ano que vem. Incluindo as obras do metrô, os investimentos em mobilidade urbana em Lauro de Freitas e Salvador somam 7 bilhões e 300 milhões de reais. Salvador ainda vai contar com a modernização de avenidas, a implantação de um veículo leve sobre trilhos e de um corredor de transporte rápido de ônibus de 13 quilômetros, o chamado BRT. O que vem acontecendo no Brasil é que nós temos de ter uma concepção de transporte urbano de massa. Primeiro, o metrô em grandes cidades é fundamental. E essa discussão, se é transporte de rico ou não, é uma discussão que nós devemos jogar no lixo da história passada desse país. A segunda questão é que todas, todas as modalidades de transporte, seja os corredores de ônibus, seja os VLTs, seja o monotrilho, que tem cidade que usa monotrilho, seja a barca, porque tem cidades que usa barca, todas essas modalidades têm de ser integradas. Por que se integra o transporte? Porque você tem de buscar sempre chegar naquele momento em que as condições para implantar o bilhete único ocorreram. E o bilhete único significa poupar, poupar do ponto de vista financeiro, do ponto de vista do dinheiro, aqueles que moram mais longe, têm de tomar mais e diferentes tipos de transporte, mais transporte e diferentes tipos, poupá-los de ter um pagamento excessivo. Essa é a nossa ideia da mobilidade urbana. E ainda na Bahia, agora em vitória da conquista, a presidenta Dilma Rousseff entregou 1.740 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Durante o evento, a presidenta também anunciou a preparação de uma nova fase do programa. Silvana Monteiro dos Santos é casada, tem três filhos e viu sua vida mudar. Conseguiu a casa própria e deixou de morar nos fundos da casa da sogra, quando cinco membros da família dormiam juntos em um só cômodo. Na minha vida mudou tudo, né? Liberdade, privacidade, porque antes eu morava em uma casa que era nos fundos e a gente não tinha privacidade, sem contar que agora eu posso falar que eu tenho uma casa que é minha, né? A diarista Silvana Gomes, também com três filhos, pagava aluguel há 13 anos. Ela conta que a casa que ela podia pagar com a renda de 300 reais era precária, sem muita infraestrutura. Essa casa nova aí é ótima, tudo limpinho, tudo branquinho, tá dando gosto. A vida das duas Silvanas mudou graças ao programa Minha Casa Minha Vida, que nesta terça-feira entregou em Vitória da Conquista, na Bahia, 1.740 moradias. Segundo o Ministério das Cidades, os residenciais devem beneficiar quase 7 mil pessoas, que agora terão moradia com rede de água e esgoto, energia elétrica e pavimentação. Até o fim deste ano serão 3 milhões de unidades habitacionais contratadas. Os apartamentos têm dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. As famílias beneficiadas têm renda mensal de até 1.600 reais. A presidenta anunciou que uma nova fase do programa deve ser preparada para resolver o problema do déficit habitacional no Brasil. Nós já estamos pensando em deixar pronta uma nova fase, porque não basta fazer 2.750.000 casas no Brasil do programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter de repetir a dose. Eu li no jornal outro dia, esse programa Minha Casa Minha Vida tem de se esforçar muito para atender o déficit habitacional do Brasil. O que é o déficit habitacional do Brasil? O déficit habitacional do Brasil é a diferença entre a quantidade de casas que a gente precisa de construir e as casas que existem. Pois, muito bem, eu quero dizer para vocês que nós temos, o Brasil tem de ter o compromisso de construir essas casas, porque os brasileiros precisam dessas casas para que nós possamos ser uma nação desenvolvida. Mais de 3,5 milhões de brasileiros já estão sendo atendidos pelos profissionais do Mais Médicos. O balanço foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde e ainda revela que a maior parte dos atendimentos acontecem no norte e nordeste do país. Atualmente, 1.020 profissionais da primeira etapa do programa estão em atividade. 577 médicos são formados no Brasil e outros 443 têm diploma estrangeiro e atuam por meio de registro provisório. Já os profissionais da segunda etapa do Mais Médicos devem concluir o modo de avaliação até o dia 25 deste mês. Os aprovados seguem para seus postos de trabalho. Continua aqui em Brasília a segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Os participantes estão debatendo temas como crédito rural, acesso à terra, inclusão produtiva e capacitação para o setor. São 1.500 participantes de todas as regiões do Brasil discutindo o futuro do meio rural brasileiro. Mas o número de pessoas que participam das discussões é bem maior. Durante as conferências regionais, que aconteceram entre maio e setembro deste ano, mais de 40 mil pessoas se reuniram para debater os principais desafios encontrados no campo. Os temas discutidos nessas reuniões regionais foram trazidos aqui para a Conferência Nacional. Eles foram divididos em 12 reuniões temáticas. Dessas reuniões vai sair a base para a construção do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. É um momento muito importante para todos nós, rural, por poder estar expressando e também estar trazendo as nossas discussões, os nossos interesses, a nossa realidade. Um dos pontos fundamentais é a juventude, né? A gente traçar os 20% da juventude rural em qualquer espaço temático e discussões onde a juventude possa estar. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, afirmou que as cooperativas devem receber uma atenção especial do governo e da sociedade e disse que a capacitação é fundamental para garantir a produção de qualidade. Os instrumentos de política pública precisam estar voltados para facilitar a capacitação, porque essas habilidades, esses conhecimentos, eles não nascem junto conosco. A gente aprende, a gente aprende com o tempo e existe tecnologia social, existe política pública que pode, sim, levar o debate da capacitação para a organização econômica. A participação da mulher no campo é crescente. A contribuição feminina está garantindo segurança alimentar para as comunidades rurais, com a plantação em torno das casas e a criação de pequenos animais. Reconhecendo a contribuição feminina na produção rural, várias políticas públicas foram criadas para apoiar essas mulheres. A agricultora familiar Noil de Maria de Jesus sustenta os nove filhos com a produção de morango, vagem, beterraba, cenoura e banana vendida em feiras e para o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Hoje, a agricultora consegue renda com um plantio na área de cinco hectares, localizada no assentamento Betinho, a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Mas nem sempre foi assim. O aumento na produção só foi possível depois que dona Noilde teve acesso a um financiamento por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar voltado para as mulheres, o Pronaf Mulher. A partir daí, os resultados começaram a aparecer. O recurso foi aplicado num plantio de morango, 10 mil pés de morango. Aí, com esses 10 mil pés de morango, eu fui aumentando a produção e fui plantando outro tipo de hortaliças. Para plantar, do Pronaf, do recurso, não tinha como plantar. Para fortalecer as mulheres que atuam na área rural, o governo federal implantou várias políticas públicas voltadas para atender exclusivamente as trabalhadoras rurais. Nós temos políticas que vão desde a efetivação da cidadania, como a política de documentação, como a política de inclusão produtiva, com assistência técnica especializada, apoio à organização produtiva, acesso à terra, acesso ao crédito específico para as mulheres e cotas em programas de compra, como o programa de aquisição de alimentos. Outra ação importante é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que emite documentos como carteira de trabalho e identidade para as mulheres do campo. Uma das exigências para acesso aos programas sociais do governo, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. O trabalho desenvolvido pelas mulheres no campo vem sendo reconhecido. Na segunda Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que está sendo realizada em Brasília, as mulheres têm igualdade de participação com os homens nos debates. Dos 1.200 delegados indicados, 600 são mulheres. A mulher do campo, da floresta e das águas, elas contribuem ativamente no processo de produção na agricultura familiar e na reforma agrária. Elas são responsáveis pela produção no entorno das casas, que são chamadas quintais produtivos, e pela criação de pequenos animais. E são essas atividades e essa produção que garante a segurança alimentar da sua família e da comunidade. A importância de políticas e programas com foco na saúde sexual para jovens será debatida a partir de amanhã em Brasília. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. A discussão vai ser num seminário internacional. Vão participar deste evento 250 convidados de 13 países da América do Sul, América Central e Caribe, África e Ásia. E a gente vai conversar agora com Fernanda Lopes, que é representante auxiliar do Fundo de População das Nações Unidas. Doutora Fernanda, o que vai ser discutido neste seminário? Boa noite. Boa noite, Ricardo. Nós vamos discutir vários temas ligados à agenda global de direitos da população jovem, mas em especial os temas ligados à saúde. A saúde sexual e reprodutiva, o direito de exercício da sexualidade com a tomada de decisão voluntária e sobre incluindo o planejamento da vida reprodutiva. Obrigado, doutora Fernanda. Doutora Fernanda Lopes, representante do Fundo de População das Nações Unidas e também está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, doutora Tereza Delamari, do Ministério da Saúde. Doutora Tereza, de que forma essa discussão ajuda os jovens ou fornece instrumentos para que esses jovens tenham decisões sobre assuntos como, por exemplo, gravidez? Boa noite. Boa noite. O nosso objetivo é proporcionar aos jovens serviços de saúde cada vez mais qualificados, profissionais que possam cada vez mais informar a esses jovens para que eles possam ter tomadas de decisões importantes na sua vida e que contribuam para que eles possam ter uma saúde saudável e que possam ter uma gravidez escolhida e de acordo com as suas necessidades. Obrigado também aqui à doutora Tereza Delamari, do Ministério da Saúde. E este seminário vai ser transmitido pela internet e pode ser acompanhado pela internet no endereço www.aides.gov.br.mediacenter.au de lei. Em 10 anos de implantação, o programa Bolsa Família ajudou a reduzir em 28% a pobreza do país, superando em 70% o estabelecido pela meta do milênio da ONU. E cada R$ 1,00 investido no programa gera um aumento de R$ 1,78 no Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. O levantamento é do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Na casa de dona Gilvacy, o estudo vem em primeiro lugar. É assim há oito anos. Ela tem seis filhos e todos com boas notas no boletim escolar. A principal renda da casa é o Bolsa Família. O pai das crianças, seu Hamilton, trabalha como autônomo. Com o dinheiro do benefício, a família paga as contas de água, luz e o gás. Recentemente, dona Gilvacy conseguiu comprar uma geladeira à prestação, graças à segurança do Bolsa Família. Graças a Deus eu recebo esse Bolsa Família. Quando eu recebo o Bolsa Família, eu vou no mercado, faço compra, compra o que eles querem, compra o feijão, arroz, carne, compra o verdura, compra uma fruta para eles, compra um calçado. Um estudo feito pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, concluiu que o programa Bolsa Família tem ajudado a muitos brasileiros na aquisição de bens de consumo, o que tem gerado impactos positivos na economia brasileira. O levantamento foi comparado com outras seis transferências sociais do governo. Entre elas, o benefício de prestação continuada, as aposentadorias, as pensões do INSS e o abono social. Os resultados mostraram que o Bolsa Família apresentou os melhores números. Cada R$ 1,00 gasto com o programa gerou aumento de R$ 1,78 na atividade econômica e R$ 2,40 sobre o consumo das famílias. O Bolsa Família tem duas características. A primeira é ele buscar o mais pobre dos pobres. Então, ele tem um impacto sobre a desigualdade, sobre a pobreza, que é quatro vezes o de outros programas, transferências como Previdência Social e mesmo outros programas de combate à pobreza. Dado isso, ele consegue ter um efeito multiplicador na economia. Cada real que você gasta com o Bolsa Família, ele faz a economia gerar R$ 2,40. Ele gera, vamos dizer, no caso de FGTS, 0,6. Ou seja, ele gira a economia quatro vezes mais do que o FGTS. Desde 2011, com o lançamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias, quase 50 milhões de pessoas. Antes foi difícil, mas depois consegui o Bolsa Família, minha vida mais do meu filho melhorou, né? Porque às vezes eu olho assim, às vezes quando eu recebo o Bolsa Família, eu faço compra, eu falo, graças a Deus, hoje meu armário está cheio, minha geladeira está cheia, modo dinheiro do Bolsa Família, porque eu agradeço, porque todo dia eu agradeço a Deus que eu tenho esse dinheirinho do Bolsa Família. E o governo brasileiro recebeu um prêmio internacional por causa do Bolsa Família. A Associação Internacional de Seguridade Social anunciou hoje, na Suíça, o país como vencedor em reconhecimento à atuação do programa no combate à pobreza no Brasil. O prêmio será entregue a cada três anos a instituições e programas conforme a relevância de sua contribuição. A primeira edição foi dedicada ao Bolsa Família. O marco da saúde indígena foi no ano de 1986, quando aconteceu a primeira Conferência Nacional. Outras três foram realizadas desde então, com a última, em 2006. A partir daí foi possível elaborar uma Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Hoje, com 34 distritos sanitários especiais, os representantes buscam uma nova forma de oferecer saúde aos povos indígenas na quinta conferência que acontece no próximo mês. O que é saúde? Saúde, em primeiro lugar, você está bem. Construindo a sua família, ter muitas comidas, festas. Você demonstrar que você está na alegria. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Há pouco tempo, tiveram acesso a direitos básicos. Antigamente, não existia a saúde indígena. Ele se tratava com remédio caseiro, adoecer, ele usa remédio do mato. A preocupação com o tema começou no século passado e só em algumas décadas o debate se ampliou. A lógica da saúde indígena é diferente. Povos que têm suas crenças, sua espiritualidade, seu costumo alimentar, suas crenças religiosas. Então, a saúde indígena foi uma conquista desses povos, justamente porque eles vivem condições totalmente diferentes daquelas que nós, que não somos indígenas, vivemos. Nós não estamos perto do mercado, nós não estamos perto da estrutura logística. Tudo isso faz com que a nossa saúde tenha que ter um olhar voltado para situações específicas. Por isso que a gente sempre acredita que temos que fazer ações de saúde diferenciadas. Exatamente considerando todos esses aspectos culturais, geográficos e organização social de cada comunidade aqui no Parque Indígena do Xingu. Este ano, a saúde indígena está em pauta. Acontece em Brasília, no mês de novembro, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena. O tema central é Subsistema de Atenção à Saúde Indígena e o SUS, Direito, Acesso, Diversidade e Atenção Diferenciada. A importância da conferência é a gente poder discutir saúde indígena com nossos parceiros. É poder discutir a saúde indígena em uma esfera de participação de usuários, gestor, trabalhador, para a gente poder estar realmente avaliando competências, responsabilidades. Mas o debate já começou com etapas locais e distritais. Lideranças indígenas, caciques, gestores e profissionais de saúde votam e definem as prioridades para o setor. Para nós é assim, uma realização. Porque os paus indígenas, eles não eram ouvidos antes. Eles apenas recebiam o pacote pronto e tinham que aceitar. Hoje não. Nós formamos fóruns de debate, formamos reuniões, vamos nas comunidades, fazemos caravana, seminários. E a gente faz questão que seja ouvido a nossa voz. O maior desafio, a maior contribuição das etapas distritais e locais, é exatamente conseguir conciliar essa perspectiva das demandas do território, de onde a gente vive, de onde a gente está inserido com as nossas questões do dia a dia, de onde efetivamente a vida acontece, com essa perspectiva mais ampla e global de discussão de uma pauta nacional. A saúde indígena é um tema central na luta desses povos pela conquista dos seus direitos. Daí a importância da Conferência Nacional da Saúde Indígena e das etapas distritais e locais. São espaços onde a sociedade e principalmente os índios podem discutir, avaliar e propor políticas públicas para o setor. Nós, povos indígenas, para a gente ter a garantia de direito de acesso com a saúde indígena, primeiro temos que garantir a terra. Sem a terra, sem a moradia digna, sem ter a sua roça para poder produzir, oferecer para a sua família indígena, nós não vamos ter saúde. Então sempre as coisas estão andando junto. Na etapa nacional da conferência serão quase 1.800 participantes, sendo 1.352 delegados eleitos nas etapas locais e distritais. Eles vão debater as 1.190 propostas aprovadas nas etapas anteriores. Tem várias propostas levantadas pelos profissionais, pela comunidade indígena, que vai de encontro com a necessidade e vai ser discutido a nível nacional. E tem várias outras propostas que o distrito já pega para poder fazer parte do plano de trabalho distrital para poder estar se executando as ações. São caminhos para o futuro. O que a gente quer é que depois desse encontro, a gente tenha total confiança de que isso vai mudar o rumo da história da saúde indígena. E amanhã, na segunda reportagem da série, você vai conferir o trabalho dos profissionais do Mais Médicos em áreas indígenas. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Mais informações sobre os serviços e informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti